Fala corredores! Muito bem meu amigo, hoje o programa quilometragem é com este que vos fala velho Silvio Boé teve um problema estomacal e não vai poder correr velho Então ele falou assim, Gustavão, pega esse aqui, eu não sei se você sabe, mas o Silvio não tem um pau de selfie Ele tem um limpador de piscina, é um negócio de cigara, pra que drone? Eu vou até esticar pra você ver, pera aí Se liga na parada Agora tem que falar mais alto, senão você não escuta Sacou? Muito bem Com imagens aéreas, começa pra você que assiste aqui pela web mais um programa quilometragem E aí Tchau A parada é a seguinte, acharam que eu não ia vir, eu vi sim gente, é brincadeira! Depois eu vou explicar para vocês o que aconteceu ao longo da semana, mas ó, estamos aqui alinhados já praticamente, preparando para largar. E tem um monte de canal aqui ó, está aqui o Cadu, o Tautopia, o Gustavo, o Luiz, está todo mundo aqui ó, então grava áudio aqui cara, está muito alto esse autosfalante aí, a vista dos caras que a gente está querendo trabalhar com isso. Olha quem está aqui! Cheguei, cheguei! O segredo para largar bem, é o café? Café, mano! Ai ó, ai ó, ai ó! Sempre café! Isso, desde o primeiro ano, e agora vem crescer cada vez mais, agora aqui no Rio de Janeiro, fantástico! Aqui é um paradise para correr né? Vai mudar? Vai mudar muito para a galera que participou do evento? Cara, eu acho que muda mais, aqui é menos pedreira né, Brasília é seco pra caramba, pra quem não está acostumado, então aqui é mais relax ainda, o solzinho está ajudando, então se divirtam! Esse visual fantástico aí! Pô, tá lindo né velho? Você quer mais o quê? Vambora, boa prova! É dele que nós temos que correr ó! Esse é o carro perseguidor que quem vai estar pilotando aqui é o Cacá Bueno! Essa é a linha de chegada, nós temos que sair dele! É, meus amigos, a partir de agora, só para quando o carro me pegar hein! Ficou o mais longe possível! Tá valendo a Wings for Life Road Run! Com aquele calor sendo transmitido pro mundo toda a nossa largada, joga essa mão pra cima e passa a energia, passa a vibração, vem, vem, vem com a gente! Quero ver suas mãos lá no céu, quero ouvir o grito dessa galera! Sem energia! Wings for Life Road Run! Cadê o grito? E aí você primeiro? Ficou o goooool! Ficou o goooool! É, meus amigos, já estamos bravamente resistindo ao primeiro quilômetro. Estamos inteiros aqui, e o carro nem ensinava até agora. Vamos descontar um pouquinho da prova. Peraí, 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 vou pegar carona. Peraí que eu vou pegar carona. Para que estudar e saber sobre a prova, se você pode correr com o Silvio Boy? Então, para vocês, resumo da prova. Então, essa prova é a quinta edição. A primeira oportunidade que aconteceu no Brasil foi em Florianópolis. Depois passou a acontecer em Brasília. E a partir desse ano, ela acontece aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos juntamente com mais 22 países, correndo ao mesmo tempo, nas maiores provas simultâneas do mundo. Então, tem gente correndo à noite, de dia, de madrugada, de manhã cedo, de tarde. E nós estamos largando aqui no Rio, às oito da manhã. E esse percurso da prova de hoje, inclusive, é praticamente o mesmo percurso da maratona do Rio, que é daqui a um mês. Nós estamos largando do Recreio dos Bandeirantes, mais precisamente, da Praça do Pontal do Tim Maia, a queda do Rimeo Pontal, resumo, ó. E aí, o final da prova vai até o centro da cidade. Vai passar por toda a orla da cidade. Passar por Barra da Tijuca, Leblon, Ipanema, São Conrado, Copacabana, Botafogo, Enseada Botafogo. São vários pontos turísticos do Rio de Janeiro. Óbvio que não é todo mundo que vai chegar lá. E a intenção aqui é correr contra o carro. Nós não temos a linha de chegada convencional. A linha de chegada corre atrás de nós. O carro sai meia hora depois da largada, ou seja, oito e meia da manhã vai sair o carro. Ele vai sair a 15 km por hora. E aí vai fazer igual a Telecino. De hora em hora, ele vai aumentando um quilômetro. Vai para 16, para 17, para 18. E aí, com quatro horas de prova, ele pula para 35 km por hora. Então, meu amigo, quem quiser fazer prova para 42, para 50 km, vai ter que suar. Beleza? Vamos embora. Vamos tentar fazer o máximo possível. Uma hora o carro pega, né, velho? Uma hora o carro pega. Uma hora o carro pega. Uma hora o carro pega. E hoje dá para chegar em Santos. Muito animadas? Cadê os meninos da equipe de vocês? A elite está lá já. Nos encontramos na meia, se Deus quiser. Boa prova para vocês. E aí, tranquilo? E aí, agora? Aproveitando essas nuvens aí. Sem enganação, tá? Eu sei. Só para enganar. Estou ligado. Estou ligado. Mas vamos aproveitar enquanto dá. Já foi um e meio, tá bom? Tá bom. Vamos embora, né? O carro ainda não largou, ainda dá tempo. Quanto mais longe do carro, melhor. Isso aí. Boa prova. E aí, Zinho. Estamos chegando na Praia da Reserva. Já se foram 3 quilômetros. Primeiro posto de abastecimento de água. E ali, atrás, você deve observar que tem alguns ônibus parados. Essa prova tem uma particularidade também. Como a linha de chegada é um carro e você tem que correr do carro, obviamente, como é que você volta para a linha de largada? Que é lá que vai ser entregue a medalha. E aí? Ah, garoto! Tranquilo? Tranquilo, senhor. Bora, bora correr. Isso aí. Para a prova. E aí, os ônibus recolhem a galera e levam até o ponto inicial, porque é lá que vai ser entregue a medalha. Então, guarda volume. Aí, isso tudo, a prova vai toda lá. Aqui, para quem não conhece o Rio, na Praia da Reserva. Já estamos com 3 km de prova. Você que vai correr a manatona do Rio, daqui mais ou menos 7. O percurso é o mesmo que no dia. Mesmo isso. Mesmo isso. Isso aí. Bora, bora corredor. Já estamos tendo uma manatona, não é? Bora, bora, bora. E o percurso da manatona da meia é muito parecido, só que só da barra para lá. Até aqui não, aqui é só a manatona. Essa é a diferença. E a Wings for Life também é uma prova que ela é beneficente. É uma parceria da Red Bull, o apoio total da Red Bull, onde todo o valor que nós pagamos de inscrição é revertido para pesquisa de doença das células de medula espinhal. Então não tem choro. Ah, eu vou pagar a Red Bull, pegar o dinheiro para ela. Não, não pega. Todos os 23 países, o valor arrecadado é todo revertido. Então, a gente corre e faz boa ação. Bacana, né? Então vamos correr mais um pouquinho. Deixa eu correr aqui para poder pegar. Porque é daquele ano, cara. Tem que tentar, né? E aí? Eu gosto de ficar por falar em corrida aí. Não está dando esse rato não, você está correndo demais, cara. É o mais corra do que fala. E aí? Correu essa prova lá em Florianópolis, que é a sua região. Florianópolis. E depois correndo aqui no Rio, já correu também em Brasília. Ou não? Não, só Rio e Florianópolis. Até agora a estrutura é mais ou menos a mesma. Não, aumentou bastante. De quatro anos para cá. Melhorou? Ah, melhorou. Está mais cheio. E já era uma prova bacana naquela época? Já. Já era muito legal. Aqui eu acho que vai ser mais interessante, porque as ruas são mais largas. Até onde a maioria do pessoal vai. Então acho que vai ser legal. E hoje? Até quanto, já sabe? Até quanto Deus quiser? Tem que fazer 21 pelo menos. Então eu tenho que acelerar. Boa prova. Vamos lá. Vamos apoiar. Bora. Time quilometragem. Isso aí, vambora. Vamos para frente. Correndo por aqueles que ainda não podem. Wings for Life. Isso aí. Vamos para frente, estamos juntos. Bora, boa prova. Meus amigos, estou chegando aqui no KM 5 da prova, conforme o Totem aqui. E agora são 8h32. Está vendo aí? Ou seja, o carro já saiu. A partir de agora, não pode parar de jeito nenhum. A partir de agora, o carro já sai a 15h por hora para pegar a galera. Pegar no bom sentido. Não atropelo, não é igual JTA não. Para passar do lado ali. E o carro, ele tem os sensores da linha de chegada. Quando você passa com o chip, não tem a marcação da linha de chegada? Então, o carro fica preso nele, os sensores e a linha de chegada é o carro. Ela é móvel. Então é quando você der, quando o carro te pegar, acabou a prova. Então pode dar 3km, 4, 5, 10, 20, 30. Depende do seu pace. É uma prova bacana, que todo mundo pode correr. Tem cadeirante, tem deficiente, tem iniciante, tem a galera elite. Porque todo mundo larga junto e corre o quanto conseguir. É a única prova que você consegue correr, por exemplo, com o seu amigo que está iniciando e com o seu amigo que é elite. Porque todo mundo vai largar junto. E aí, o que manda é o carro. O que manda é o quanto você consegue chegar. Beleza? É o diferencial da prova. Fica ligado que o ano que vem, ainda não sabe se vai ser no Rio de novo. É o primeiro ano da experiência. Se der certo, vai ser aqui o ano que vem de novo. E aí se inscreve. Se você não tem condição de vir ao Rio, tem a possibilidade de você doar e correr via aplicativo. Como eu fiz algum treino anteriormente, com o aplicativo fazer correr virtualmente e o carro te pega no celular. É muito bacana. Se você quiser fazer um teste, baixa aí o aplicativo da Wings for Life e faz o carro te pegar. Vamos ver a camisa da Roca aqui. Vou mostrar então o tênis que eu estou correndo. Que é o Rupana. Estou fazendo meus testes com ele. E a Roca fez um bonde. Chamou uma galera bacana aqui do Rio. Além do Gustavo, meu amigo, que veio de São Paulo para correr a prova. E nós fizemos uma bagunça. Ontem, na entrega do kit, fizemos uma ao vivo, gravações, não estamos todo mundo lá. E a vantagem é que a Roca uniu vários perfis para usar o mesmo tênis na prova. Que é uma prova de velocidade, onde o objetivo é correr a maior distância possível do carro. Então tem a gente que é pangaré, tem a galera que é triatleta, tem o pessoal que está começando a correr, Tem o pessoal que está correndo forte, tudo com o mesmo tênis que é o Rupana. Tênis de performance da Roca, Roca One, One Brasil. Liberou esse tênis para a gente, tênis muito bonito e confortável. Hoje, já teria que estar batendo com ele sem KM, mas já já vou explicar por que não aconteceu. Vamos mostrar as imagens de ontem aí, da entrega do kit, a bagunça que a gente fez. Foto com o carro e já já a gente volta aqui. Inclusive, se você quiser comprar o tênis, vou deixar o link na descrição. O preço está imperdível. Está R$400,00 um tênis de performance. Não é um preço comum de se encontrar. Beleza? Então, assiste aí como é que foi a entrega do kit. A bagunça que a gente fez ontem, já já a gente volta. A bagunça que você fez ontem, já a gente volta. E aí 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 A gente tá correndo do carro, ele tá correndo do carro e do ortopedista que não deixou ele correr ontem e hoje e corremos juntos, 10km, 5km na areia, mas tá dando certo o tratamento que ele fatou pra mim, tá dando resultado, prova tá aí que eu já tô com 5km, eu acho que faço uns 8km, parabéns gente, fôlego e quilometragem. Pô, tá vendo os ônibus aqui ó, estamos chegando ao 9km, vamos pegar aqui então o Red Bull pra dar aquela animada pra poder completar pelo menos 12, 13km né, vambora. Dá uma sacada nesse visual da Praia da Reserva, domingo de manhã e muita gente no sofá, isso porque agora já são mais 8 e meia da manhã, não tá tão cedo assim não hein, ó. Quase uma praia particular, não tá ventando, o sol deu uma escondida, a previsão do tempo para o Rio de Janeiro, era de céu nublado, possibilidade de chuva na parte da tarde, mas o Rio é muito grande. Nós estamos aqui, pra ter ideia, a cerca de 34km da minha casa, que é lá em Copacabana, então assim, tem muita cidade que essa distância é a cidade vizinha, nós estamos no mesmo bairro, então é muito grande, é muito grande. E você meu amigo, tá treinando pra maratona do Rio, minha amiga também, tá treinando pro sol? Prepare pro sol, hoje quebrou o galho ó. Mas agora 8 e meia da manhã, o normal seria sol pegando, e aqui o sol é de frente, o tempo todo, viseira, óculos, boné, fio do solar, hidratação, é obrigatório, não é opcional. O Rio de Janeiro é isso aí, meu amigo. Se chover é lucro, treina pro sol. Vocês viram aí que a abertura do vídeo foi um pouco diferente, né? Com o Gustavo que abriu o vídeo e até me zoando, falando que eu não vim correr a prova. Isso quase aconteceu. Eu não sou de fazer muito drama nas redes sociais, mas essa semana foi uma semana complicada pra mim. Eu teria que ter feito vários treinos pra maratona, pro desafio, e não consegui fazer. E hoje tô correndo muito no sacrifício. Tá bom estar conseguindo até aqui, muito mais do que eu deveria, mas vou fazer muito menos que eu gostaria. Na segunda-feira eu tive um problema, estômago, intestino. Começou uma dor abdominal, terça-feira eu tive muita dor. E aí na quarta-feira comecei uma diarreia fortíssima. Sim, diarreia. Acredite se quiser. E desde então, correndo quanto tempo, eu vou poder me recuperar. Fui ao hospital, tomei soro, muita água, fiz exame de sangue e não pegou nada. Achei até que fosse salmonella, mas não era. Então a princípio é uma virose que me deixou mal, muito mal. Então eu fui ao médico e falei, ó, eu preciso correr no domingo. Só vai correr se melhorar. E hoje, aos 45 do segundo tempo, consegui largar. E pra mim largar tava ótimo. Então eu tô aqui passando de 7km. O meu objetivo inicial era ter feito 20km ontem e hoje, mais ou menos 15km, que seria o meu longo de 35 da semana da maratona. Mas não deu. Isso acontece. Nós temos que obedecer o corpo pra poder ir lá na frente não pagar mais caro. Então hoje, vou correr o quanto eu conseguir. Não tá fácil. Bem cansado. Suando mais do que o normal. Eu tô bem desidratado. Mas, vamos tentar chegar na barra ali. Que dá um pouco mais de 10km. E tô feliz. Beleza? Vambora! É, meus amigos. Não enganar não. Tá bem difícil, bem difícil. Galera que já não tá nem conversando mais. Muitas pessoas já tão caminhando. Um trote mais lento. Porque mesmo você vendo que tá nublado, são quase 9 da manhã, cara. E aqui no Rio não tem esse negócio de tá nublado, tá frio, tá fresco. Então, pra vocês terem ideia, nós estamos em maio, pelo menos agora aí, uns 24 graus. Tá frio. Fácil. Fácil. 24 graus. Pra quem tá acostumado a correr aí com 20, 19. Tá foda. Pra mim, tá difícil. Porque tô correndo aqui direto. Então, é um horário fácil pra largar, porque você consegue acordar um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, né? Só que, 8 da manhã aqui no Rio, já é muito tarde. Já é muito abafado. Tanto que a Maratona do Rio esse ano, pra largar às 7, a meia maratona, às 6 e meia. E mesmo sendo em junho. O ano passado, a maratona foi um dia mais quente do outono. Bateu 30 graus. Então, no Rio nunca é fácil. Mesmo plano. Ah, mas tá planinho. Cara, tá fácil não. Para como é que eu tô. Tô caro. Ah, vamos lá. Vamos aqui já quase com 9. Vamos tentar chegar na barra, que é 10. E aí, depois, vamos ver o que o carro vai pegar. Como eu disse, o meu objetivo era muito maior. Mas, é o que tá dando pra hoje. A semana que vem agora. Vamos tentar recuperar. Pra na próxima semana, fazer um tempo melhor, tornar melhor. Que vem aí, a meia do porto. Vem aí, a 15 cada mil balas. Um final de semana, de folga. E o desafio da maratona. Correr 21, 42. Não vai me parecer nem um pouco fácil. Ah, vamos lá. Tá na chuva. É pra molha. Vamos lá. KM9 da prova. O carro ainda não chegou, então vambora. Ainda não vai ser dessa vez. Que vão pegar o busão, não. Salvamos mais um. E vamos tomar mais uma água. Que tá calor. Cadu, meu amigo do Corre Cadu, tá aqui comigo. E tem uma informação importante pra nos dar. Crucial. Estamos no 9200. Fez tataruga. E aí, cadê o carro? Segundo aplicativo, o carro tá no quilômetro 8. Então só falta umzinho aí pra gente. E ele já tá quase a 16. Tá a 15 por hora ainda. Quem chega primeiro? A gente no 10? Ou o carro na gente? Faça suas apostas. Eu quero chegar na barra, pelo menos. Vamos chegar na barra, pelo menos. Isso aí é a meta inicial. Chegar na barra. Vambora. Vamos parar de falar. Vamos acelerar que o carro vem a 15 por hora. É uma prova que ela é inclusiva. Aqui não tem esse negócio de pessoal que tem um pouco de dificuldade, tem um pouco de diferença. Não deficiência. Sai na frente não. Aí, ó. Todo mundo vai junto. E tem gente na cadeira de roda que consegue fazer muito mais do que muita gente correndo. Inclusive, o vencedor da prova ano passado, geral, estava numa cadeira parecida com essa. Correu 88 quilômetros e vinha correr no Brasil esse ano. Sinistro. Não era uma hand cycle não. Não é em Brasil, 2015? 2015, daí em Brasil. Fez quantos quilômetros? 21. Aí. Tá vendo? Nossa. E a galera no sofá. Não é não? Que mané sofá, moleque. É. Vambora. É, meus amigos corredores, minhas amigas corredoras. Sejam bem-vindos à Barra da Tijuca. Bora, Sil. KM10 da prova. Vai devagar, Sil. Boa. Valeu. Aí, ó. Vamos ver, vamos ver. Vem do outro lado também, moleque. KM10 da prova. Vamos lá. Cheguei à Barra. Primeira meta, tá abatida. A partir de agora, se vai chegar a 11 ou a 12, só Deus sabe. Vambora. A ideia era chegar até a 15, que é mais ou menos no final da Barra. Mas hoje não vai dar. Paciência. Paciência. Porra que vem o carro, porra que vem o carro. Vou fechar a corrida da escala aqui agora. Porra. Vem com a gente com todo mundo. Vamos lá. Tentar o sprint final. Vamos bater 11. Vamos bater 11, hein. Tá aqui, ó. A placa do 11. 11. Valeu. Acabou. Fim de prova. Confesso que eu tô bem emocionado. Cara, sinceramente, muito emocionado, muito emocionado. Vou até sentar aqui um pouquinho, porque pra mim foi muito puxado. Ufa. Como eu falei com vocês, vindo de aí uma virose, uma diarreia maluca, uma disposição intestinal. Cara, não foi fácil. Nesse calor ainda. Mas tá aqui, meu amigo Cadu. Batemos 11 juntos. 11, gravado. Foi fácil? Porra, foi difícil pra caralho. Tô vendo ali o termômetro agora marcando 25 graus. A galera vai achar que é molezinha, que é plano. E aí? O que você tem que falar com a galera que não correram a prova e tá achando que é fácil? Cara, a reserva é algo destruidor. A reserva acaba com qualquer um. Meu amigo, se você vai correr a maratona do Rio, a reserva vai te pegar. Vai te pegar mais cedo. Mas vai te pegar. E aí, pessoal. Agora nós estamos procurando um ônibus pra poder ir embora, né? Tem um ônibus no 12. E aqui, ó. Pra você que não conhece o Rio de Janeiro, estamos na Barra da Tijuca. A Barra que é a Praia dos Artistas aí, dos famosos. Aqui atrás a galera tá pegando as pranchas de surf, ó. Aqui no mar já estão os surfistas pegando uma onda. E é mais um domingo normal no Rio de Janeiro. Onde você pode correr, pedalar, nadar, surfar, pegar uma praia. Olha lá, os surfistas estão no mar, ó. Chegamos ao quilômetro praticamente 12 da prova. Onde tem aqui um posto de abastecimento, ó. Quase cerveja. Eu vou ensinar pra vocês mais uma vez uma dica que eu já cansei de falar no canal, ó. Calor. Molha, viseira, boné. Boa! Que aí dá aquela refrescada. Muito melhor do que você pegar água e jogar na cabeça. Olha como é que eu vou ficar pingando agora aqui, ó. Melhor, né? Que aguinha deliciosa. Vamos chegar agora, atravessar ali. Pegar o busão e retornar. Então, vamos embora. Uma outra particularidade dessa prova é que o carro pegou a galera não te impede de continuar correndo. A prova oficialmente acabou pra você. Mas, por exemplo, hoje muita gente tá fazendo longão pra Manatona do Rio. Um dos últimos longões. Então, algumas pessoas estão retornando pro ponto inicial correndo, ao invés de pegar o ônibus. Algumas pessoas estão continuando a correr pra fazer seus 20, 25 km. E aí, sem aquela preocupação no pace, sem aquela necessidade de ter que correr do carro. Apenas pra poder fazer a sua distância do dia do treino. E aí, matar dois coelhos de uma vez só, beleza? Não te impede de continuar correndo. Mas aí, quanto mais longe você correr, mais longe você vai perder o futuro da prova, pra poder voltar. E não tá valendo mais nada. Mas, pro seu treinamento, vale muito. E aqui a galera tá guardando os ônibus. Ah, nesse posto aqui? Aqui, vamos dizer que é o grosso da prova, tá aqui. Daqui pra frente, começa a ter muito mais gente. Você não pega pelo carro. Por quê? A galera começa a pegar do 12, no 13, no 14. Que é a distância onde a maioria do pessoal conseguiria chegar. Quanto mais longe, menos gente, né? Afinal, não é fácil. E aí, foram bem na prova? Fizeram quanto? 11.8. 11.8 também. Ah, valeu, valeu. Deveu um pouquinho mais que eu. Então, fiz 11 cravado. Porra, meu joelho doendo destes três. Caralho, no final tava assim, ó. Perna de pau. Mas eu falei, só um carro vai me parar. E o carro vai chegando, você quer continuar? Dá aquele tiro. Eu não consegui dar tiro. Não teve, não teve. Mas, parabéns. Irado, irado. Por tiro? Aí, por tiro. Muito top. Muito bom. É o ano que vem, todo mundo. É isso aí. Agora, mostrar que nós vamos pra onde, ó. Não nesse que não vai caber. Mas, o drama aí, ó. Tá aí, só quero aí. Uou. Tá valendo, ó. Continua a corrida, galera. Continua. Vamos pegar os ônibus, ó. Corre, galera. É a promoção do Guanabara, hein, ó. Vai no outro. 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 Tá ligado no meu aniversário Guanabara? Foi todo, hein? Aí, ó. Conseguimos pegar o ovozão tranquilo. Vazio. Estava do outro lado, igual o Bobo. Esperando lá o ônibus lotado. Estão passando vazio lá de cá, aí. Brincadeira, hein? Foi uma partida chegada. A hora da medalha, aí, ó. Olha ela aí, ó. Como é que foi a prova? Show. Muito calor, mas muito bom. Cumpriram a meta de vocês? Cumpriram a meta. Nove nao. É uma boa calma. Isso, então, mais importante. E a medalha tá no peito? Isso aí. É, isso é que interessa. A gente fez muito mais que muita gente, então, só faz o Fernando. Exatamente. Nesse solzão? Agora é só curtir. Agora aproveitar a praia. Parabéns. Obrigada. Correu Brasília, correu Floripa e agora no Rio. Ó, que é quente, sacanagem. É muito quente. Ah, mas estamos no outono. É muito quente aqui. É bom que é planinho. Visual. Mas, visual, incrível, mas... Cruel. É muito quente, calor, trabalho. Brasília é mais, é mais agradável. Hoje é arrumado, né? Moro lá, mas... Fiz menos o que eu queria, mas foi melhor que ano passado. Foi melhor de todas. Melhor de todas? É. E aqui não é fácil, foi o melhor de todas. Graças a Deus. Parabéns. E aí, pessoal, tá aí. A medalha que eu tenho gostado desse vídeo. Foi uma prova diferente, como vocês viram. Uma prova que não tinha linha de chegada. Eu corri de forma diferente também. Muito longe da minha expectativa inicial. Mas corri desde as minhas condições que eu tinha no momento. Mas, tá entregue o material. Gostei pra caramba. Recomendo a prova pra você poder fazer. Que é diferente, é interessante o conceito da prova. E pra poder, é beneficente, né? Queria agradecer a Roca pela parceria, por ter enviado o tênis pra gente. Um fã, não é um calçado muito bom. Você está buscando um tênis de performance. Vale a pena você dar uma olhadinha nele com carinho. Um tênis que tá a 400 reais. Um tênis de performance a 400 reais. É difícil achar no mercado. Então, valeu, galera da Roca. Valeu o bonde da Roca. Aquela bagunça que a gente fez, encontramos na prova. Então, foi muito maneiro. E agora é descansar um pouquinho. Pra semana que vem ter a meia do Porto. Na outra semana ter os 15 cada New Balance. No último final de semana, a Maratona é descansar. Que vem aí o desafio da Maratona. A meia e a Maratona. Então, o bicho vai pegar. Beleza? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha. Compartilha com o amigo Corredor. Compartilha com aquele amigo que vai fazer a Maratona. Esse percurso que nós fizemos hoje é o percurso da Maratona. Inclusive, tem vídeo no canal com dicas de todo o percurso da prova. Pra poder facilitar. Siga o nosso programa nas mídias sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Tudo é programa de uma quilometragem pra ficar bem fácil. Programa de uma quilometragem pra gente colocar. Usa a nossa hashtag. Programa de uma quilometragem tudo junto. Pra colocar a sua foto. Nosso mural de foto semanal. Dá aquela mural pra gente. Se inscreve no nosso canal. Pra que a gente possa continuar fazendo vídeos. Fazer cobertura de prova. Mostrar tudo de curiosidade no mundo da corrida. E ao se inscrever no nosso canal. Claro. Marca o sininho de notificação. Pra assim nossos vídeos saírem. Você ser notificado. Assistir sempre. Em primeira mão. Certo? E até o próximo vídeo. Ó. Me dar a suada. Valeu.